Olá, viajantes! Hoje eu acordei em Paris. Hoje eu vou mostrar para vocês uma rota que eu sempre faço quando eu vou para a capital. É uma rota relativamente clássica, mas você consegue ter contato com os principais pontos de Paris ao longo de um dia, tá? Esse passeio começa aqui no Museu do Louvre. Essa pirâmide aqui que vocês estão vendo é a entrada do Museu do Louvre. E ele termina no Arco do Triunfo, lá na Champs-Élysées, que é a avenida mais famosa do mundo, tá bom? Então você pode iniciar o seu passeio aqui logo de manhãzinha, às 9 horas da manhã, quando abre o museu e quando está mais vazio também. Faz a visita, você vai levar mais ou menos umas 2 horas, 3 horas, mais ou menos, e continua o passeio. Saindo do Museu do Louvre, você continua o passeio e sai aqui no Jardim de Tuileries, que é um jardim francês maravilhoso. Para mim é um dos mais lindos de Paris, tá? Gente, é uma reta só, não tem segredo. Nós vamos parar o final do nosso passeio. É o Arco do Triunfo, no final da Champs-Élysées, tá? Vem comigo! Gente, esse jardim é fantástico, os parisienses adoram, os turistas amam, é super movimentado. A natureza que grita de tanta energia e de tanta coisa boa que ela passa para a gente. Eu estou filmando agora no outono com vocês e as folhinhas das árvores já praticamente caíram todas, mas isso não tira nem um pouco a beleza desse jardim. Não sei porque que a fonte está desligada hoje, mas essa aqui é uma das áreas que eu mais gosto do Jardim de Tuileries, porque você pode sentar, apreciar a paisagem, a natureza, e essas cadeirinhas elas ficam aqui sempre. Jardim de Tuileries Cheguei agora na Praça da Concórdia, Plácia de la Concorde. Essa praça tem uma história muito interessante, tá? Aqui, no início, teve uma estátua, no século XVIII, quando ela começou a ser construída, tinha uma estátua de Luiz XV, depois foi derrubada e colocou-se uma guilhotina aqui no meio da praça. E muitas pessoas foram mortas aqui, inclusive Maria Antonieta. A Praça da Concórdia também foi palco de grandes acontecimentos na Revolução Francesa. E depois que a Revolução acabou, depois de um tempo, no século XIX, o rei do Egito ofereceu esse obelisco de Luxor, que possui mais de 23 séculos de existência, ou seja, antes de Cristo. Ele ofereceu esse obelisco a Paris como um presente. E desde então, ele está aqui instalado no meio da praça da Concórdia. Estão ansiosos? Eu estou ansiosa porque agora a gente vai entrar na avenida mais famosa do mundo. Estou ansiosa porque estamos indo ao mundo. As lojas mais incríveis, os cafés mais fofinhos, essa avenida tem de tudo, tem seu charme, a sua história, foi palco de passagem do corpo de Napoleão Bonaparte no passado, muitos acontecimentos importantes, e quem vem a Paris, não pode deixar de passar aqui na Chane L'Eve. Lá pela 1, 2 horas a gente já vai estar aqui na Chane L'Eve. E eu aproveito para almoçar por aqui, sempre. E tem um lugar que eu amo de paixão, que toda vez que eu venho, eu costumo almoçar aqui, que é o Lá do Rê. Você pode almoçar onde você quiser, porque opções são o que não faltam aqui. Mas eu vou mostrar para vocês o Lá do Rê, que é lindinha. Vamos entrar? Parece realmente ficar num castelo francês. Pessoal, meu almoço já chegou, eu pedi um omelete de cogumelos, com vinho branco. Agora eu vou aproveitar. Viajantes, depois que a gente já almoçou, recarregamos as baterias, agora é hora de ir até o Arco do Triunfo. Vamos lá? Me acompanhem! Depois de caminharmos bastante por essa cidade linda, finalmente chegamos no nosso destino final, que é o Arco do Triunfo. Gente, vocês podem subir até lá no topo do arco, tá? É permitido. Você vai subir uma escadinha, um pouco íngreme, mas vale muito a pena. A vista é maravilhosa. Você consegue ver a Torre Eiffel, a Sacré-Cœur, que é aquela igreja maravilhosa. A vista da Champs-Élysées, inteirinha até o Louvre, maravilhoso. Fora das outras vias que tem aqui perto também. É isso. O nosso passeio termina aqui. Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez aqui em Paris. Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima!